O Cláudio, na mitologia 17, página 17, achei interessante que você colocou vários mitos, né? Um sobre o autoesforço, outro sobre a autoexposição, outro sobre a autocrítica, sobre o autodesassédio, depois veio para o autodissernimento, chegou em poder e começou a falar da mitoclastia. Só que você coloca do desperto e depois do pele guiado. Você acha que a mitoclastia começa no desperto e qual seria a diferença do desperto para o pele guiado? Por que você teve a necessidade de botar também no pele guiado? Eu já andei pesquisando mais a questão do pele guiado, inclusive até apresentei um trabalho sobre isso. O meu conhecimento sobre isso é mínimo. O pele guiado, ele tem um condicionamento positivo, Enquanto a gente está no condicionamento, a gente quando fala é o ser humano, a massa humana, condicionamento negativo, ele tem uma antena chamada autodissernimento teleguiado. A diferença entre o teleguiado e o desperto, o desperto ele está começando a aprender com o assédio. Então ele começa, o assédio para ele deixa de ser assédio, o assediador deixa de ser assistido. Então ele já não tem mais essa condição de ficar botando o dedo na cara dos outros. Ele tem o processo de fazer assistência 24 horas e está o tempo todo ganhando com tudo. A minha visão do teleguiado autocrítico é já a consciência mais próxima ao serenão, mais próxima, com essa diretrix mais clara, com a noção, com a vida dela mais regrada, com o processo do ciclo, do ciclograma pessoal mais adiantado, nesse sentido aí. Espero ter ajudado, não sei. É, eu estou pensando que agora, que pode ser a diferença também, porque o teleguiado, ela vive literalmente em dois mundos ao mesmo tempo, né? Porque é depois de semi-conciex, né? Então ela pode ter uma condição de mitoclastia muito mais abrangente, né? Mais multidimensional, não sei. É, a gente, nós vivemos... Nós vivemos em um mundo de várias ilusões, mitos, né? A maia, né? Então, você saber lidar com esses mitos, essas ilusões, sem ser engolidos por elas, você ter... saber lidar com as paixões... Acho que tanto em relação ao amor, você tem que não ter paixão excessiva, apego, como também em relação a derrota, você também não tem que ter autodepreciação. Então a gente tem que arrumar um meio termo, nesse sentido, de... Aproveitando aí o teu gancho, isso que eu estava pensando em falar. É você saber lidar também com os dois, e estar botando discernimento em tudo. Então, o teleguiado teria mais desenvolvido isso. Tá, bom, obrigada. Tchau.